Interessante que esse versículo 31, desse capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, ele começa dizendo naquela hora. Então, é importante nós entendermos o que é que Lucas está dizendo. Em algumas traduções da Bíblia diz, naquele momento, na Bíblia de Portugal fala assim, naquela altura. Então, o português sabe, quando se fala naquela altura, é naquela hora para nós, ou naquele momento. Mas por que Lucas está falando isso diante dessa situação em que os fariseus vêm dizer para eles que Herodes quer matá-lo? Lá no versículo 51 de Lucas, no capítulo 9, melhor dizendo, lá diz assim, que Jesus, sabendo que estava chegando o momento, o tempo, dele passar desta vida para outra, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Então, a partir desse versículo, quando você vai lendo o Evangelho de São João, ou de Lucas, você vai ver que, em alguns momentos, vai aparecer essa frase, aproximando-se de Jerusalém. Passando de aldeias em aldeias, chegando, se aproximando de Jerusalém. Então, por que Lucas está dizendo, aproximando-se de Jerusalém? Significa que está chegando a hora dele morrer. Ali no Evangelho de São João, principalmente, nós encontramos momentos em que Jesus é, porque Jesus começa a ameaçar as autoridades religiosas, com aquelas frases diretas de Jesus, hipócrita. Ai de vós, fariseus! Ai de vós, doutores da lei! E vocês percebem que, na medida que Jesus vai falando isso, e eles vão tentando pegar Jesus em alguma situação, e eles não conseguem, aí eles encontram uma alternativa. Qual é? Vamos matá-lo. Então, quando Jesus percebe que, diante das respostas diretas que Ele está dando para aquelas autoridades, Ele percebe que a coisa está ficando feia para o lado dEle, aí ali nós vamos encontrar, no Evangelho de São João, que Jesus foge para a Galileia. Então, o mapa de Jerusalém, como eu falo sempre aqui para vocês, se divide em três partes. Lá no norte está a Galileia, Nazaré, Cafarnaum, essas cidades. No meio está a Samaria, cá embaixo, no sul, está Jerusalém. Mais ou menos, da Galileia para Jerusalém, da Galileia que eu falo, porque é uma região lá. Mas vamos dizer, a partir de qualquer ponto de alguma cidade daquela, dá mais ou menos uns 150 quilômetros. Então, Ele vai para lá e se esconde. Lembro daquele momento que ia acontecer uma das grandes festas, não sei se foi a festa dos tabernáculos, aí Jesus foi para a festa, porque essas grandes festas, as festas do tabernáculo, de Pentecostes, e a Páscoa, principalmente, os judeus tinham que participar dessas festas. Então, quando Jesus vai, eles disseram, olha, Ele está indo para a festa, um dos apóstolos fala, então vamos com Ele, porque Ele vai morrer. Porque Ele estava fugindo o tempo todo, se escondendo, porque ainda não tinha chegado a hora. Por isso que Ele, por prudência, Ele começou a fugir, sem deixar de ser quem Ele era. E sem deixar de falar, mas com toda a prudência. Só que agora, Ele está indo mesmo, Ele já sabe. Então, naquela hora, naquele momento, naquela altura que Ele estava indo para Jerusalém, esses fariseus vêm e dizem, esse fariseu diz para Ele, Herodes está querendo te matar. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas o que está por trás aqui é uma ameaça. Olha, não vai não, que vão te matar. Então, o que está querendo fazer com Jesus? Intimidá-lo. E aí Jesus diz, olha, vai dizer para aquela raposa lá que eu estou expulsando os demônios, hoje e amanhã, sim, no terceiro dia, eu estou, no terceiro dia, eu terminarei de fazer tudo. Aí depois Ele diz assim, ai Jerusalém que mata os profetas, que mata os enviados de Deus, os enviados de Deus que são chamados para tirar os homens do caminho errado e levá-los para o caminho certo. Ai Jerusalém que mata aqueles homens que são enviados por Deus para tirarem do caminho do inferno e introduzi-los no caminho do céu. os enviados de Deus, os cristãos, diante das ameaças, das autoridades, deve temer? Não. Porque Jesus disse o quê? Tenham medo, sim, daquele que depois que matar o seu corpo, precipite ele lá no inferno, matar sua alma, aí sim, sua alma no seu corpo e possa precipitar sua alma no inferno. Nós não devemos temer as ameaças, mas nós devemos ser prudentes diante das ameaças então o cristão precisa ser prudentes. Você lembra que Jesus disse assim, olha, não resistais ao malvado? O malvado está ali, aí você fica ali brigando com ele, ameaçando ele. Não. Faz o seguinte, se ele fica ali te ameaçando e ele te obrigar você a andar dois quilômetros, vai andar quatro com ele. A prudência. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque todo mundo vai ter a sua hora. Nós cristãos vamos ter que ter as nossas posturas. Mas só que, olha, uma coisa é um homem casado, cristão, ou uma mulher casada com seus filhos estarem batendo de frente com as autoridades. Outra coisa é um cristão solteiro, um sacerdote, um religioso e uma religiosa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. uma coisa é a perseguição geral a todos os cristãos. Aí vai todo mundo no meio. Outra coisa são aqueles enviados de Deus que estão ali, estão dizendo, estão mostrando, é por aqui que deve ir, isso aqui que você está fazendo está errado. e uma coisa é também, é a hora ou ainda não é. Porque pode ser, para mim pode ser a hora, mas para o outro pode ser que não seja. E as pessoas, às vezes, influenciadas por outros, acabam entrando também na onda e talvez não seja a hora sua, pode ser que seja a hora do outro. é por isso que precisa ter muito discernimento para o que você pode estar falando e ameaçando. Às vezes eu fico vendo aqui na internet, aí eu fico vendo homens casados, mulheres casadas, batendo de frente com as autoridades e xingando e falando isso e falando aquilo. Aí eu digo assim, será que eles têm consciência consciência de que se pegarem ele a família vai ficar para trás? Será que convém um homem casado, uma mulher casada com seus filhos ainda pequenos, é cristão de verdade, fervoroso no espírito, cheio do fervor, estar falando determinadas coisas com autoridades? Porque vocês veem, de vez em quando estão matando o padre por aí, não estão? Matam um padre, matam uma freira para calar. Aquele padre poderia ser a hora dele. Aquela freira também. Mas você que é casado, será que está na hora? com seus filhos? Ou você precisa entender que você precisa preparar bem os seus filhos para esse mundo que está aí? Sim, preparar os seus filhos para dizer que diante disso, diante daquilo tem que ser firme, tem que ser cristão, que não deve temer e tudo mais. Preparar os filhos, mas você também está preparado. Mas será que convém você? Vamos lembrar agora de São Maximiliano Coube, lá em Auschwitz. Está lá aqueles homens presos, prontos para serem mortos, nas câmeras de gás e tudo mais? As câmeras de gás, não é? Aí está lá aquele homem que tem uma família e era ele que ia ser morto naquela hora que foi que São Maximiliano Coube falou, eu sou um padre morrendo ou não, não vai fazer muita diferença, mas esse homem aí tem uma família, me leva primeiro, porque matando ele, ainda poderia ter uma esperança de que depois aquela situação toda pudesse acabar ele e voltar para a família, para continuar o seu trabalho de família, que eu não estou falando de covardia, de padre, eu sabe lá de quem covardia, de missionário, eu não estou falando disso, eu estou dizendo que Jesus quando ele percebeu que as coisas estavam apertando e ainda não tinha chegado a hora, ele sumia, ele saia de cena, até que quando ele percebeu agora não tem mais jeito, tem o que ir, ele foi e ele não está com medo de Herodes, não está com medo mais de ninguém, ele foi para dar a vida mesmo, e nós somos chamados, todos cristãos, desde os casados, solteiros, todo mundo é chamado a dar vida pelo evangelho, mas é o que eu estou dizendo, tem certas pessoas que precisam ter uma certa prudência, porque os maus são maus, e quando o mal quer exterminar, extermina, eu não estou falando isso para ter medo, para ficar com medo, eu estou falando isso porque prudência a prudência é importante, tem que ter estratégia, porque muitas pessoas se escondem por trás da internet, aí por trás da internet ele fala o que ele quer, ele grava o seu vídeo, está por trás da internet, ele não está nem perto do cara, está longe, Jesus quando ele falava, ele falava de frente, seu hipócrita, de voz ali de frente, mas a pessoa fica por trás da internet, aí ela não está diante do outro, ela manda recado, ela fica só mandando recado, mas está por trás, ela não está lá, você teria coragem de falar de frente? Quem tem coragem de falar de frente? E mesmo assim, para falar de frente, está na hora, é o momento, porque toda a ação tem consequências, aí eu repito, estou falando para os casados, olha, muito cuidado, será que está na hora da sua esposa ficar viúva? Ou do seu esposo ficar viúva? Será que está na hora dos seus filhos ficarem órfãos? está na hora? E por isso tem que ter muito discernimento, porque Jesus foi discernindo a situação dele, ele foi percebendo, na medida que o tempo foi passando, ele foi vendo, agora está na hora, pronto, agora não tem retorno, eu tenho que ir, porque eu vim para isso, eu vim para dar a vida, eu vim para derramar meu sangue, e aí ele foi, de repente a gente encontra tal pessoa que estava ali batendo de frente, fazendo isso, aí encontra o carro lá não sei aonde, o corpo queimado, e se for um pai de família, uma mãe de família, eu vou repetir de novo, eu não estou dizendo para você ser um cristão covarde, você vai continuar sendo isso, mas eu estou perguntando, para você está na hora? Ou você está fazendo isso porque outros estão te influenciando, simplesmente outros te influenciam, e você está indo na onda do outro, você vê que hoje existe uma onda, essa onda é assim, um fala uma coisa, o outro vai atrás, o outro vai atrás, aí manda para o outro, manda para aqui, manda colar, e o outro vai, todo mundo vai, de repente está todo mundo ali, uma quantidade por causa de uma fala, por causa disso, porque daquilo que eu falei, aí eu vou dizer, olha, você, será que você que tem os seus filhos pequenos, convém? Eu acho que vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo, não estão entendendo? Não estou dizendo que é para ser corvada, agora uma coisa é assim, é pegar todos os cristãos, pai, mãe, filho, tudo, colocar ali e meter o fogo, aí é diferente, outra coisa é, está batendo de frente toda hora, está ali, está, 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 falando, falando, você é casado, você tem filhos, cuidado, cuidado, existe uma virtude que se chama prudência, eu sei que você quer derramar o seu sangue pelo senhor, mas será que está na hora? É assim? Então, está ok, eu acho que já deu para entender, mas Jesus, olha, ele ameaçou agora Herodes, se era verdade ou não, se o cara estava fazendo isso para intimidar Jesus ou não, mas Jesus, olha, eu, eu estou indo mesmo, e eu já sei, em Jerusalém é assim, os profetas são mortos, e eu sei que não convém um profeta que ele morra fora de Jerusalém, então eu estou indo, porque eu preciso salvar, eu preciso dar a vida. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, e vossa mãe Maria Santíssima. Tchau.